Abertura Se não aguentar pra que vem, pedir o pagodão aqui bem Já tem vodka, gelando e energético também Se não aguentar pra que vem, pedir o pagodão aqui bem Já tem vodka, gelando e energético também Não vem com esse papo que não vai beber Não vem com esse papo que não vai beber Então fica em casa tomando iogurte E aí? Aqui só tem Absolute Só tem Absolute Só tem Absolute Cadê o Absolute? Cadê? Aí, olha, só tem Absolute Só tem Absolute Só tem Absolute Tem Absolute Quem tá bebendo, levanta aí, levanta aí Levanta o copo aí Levante o copo aí Levante o copo aí Levante o copo aí Levante esse copo aí Levante o copo aí Levante o copo aí Ô pai, não vira, 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 vai Vira, virou Ô pai, não vira, vira, vai Não vira, virou Faz o vira, vira Faz o vira, virou Faz o vira, vira É o teu bicho Faz o vira, vira, vai Faz o vira, virou Faz o vira, vira Vira ele, vira ele, vira Faz o vira, vira Faz o vira, vira Vai, não vira, virou Se não aguentar pra que vem Vigil pra fazer um vaque tem Já tem vodka, gelando e energético também Se não aguentar pra que vem Vigil pra fazer um vaque tem Já tem vodka, gelando e energético também Não vem com esse papo que não vai beber Não vem com esse papo que não vai beber não Ó, se quiser fica em casa tomando iogurte, negão Porque aqui tem a bisalute Já tem a bisalute Só tem a bisalute Só tem a bisalute Segura baixinho, segura baixinho Cadê o grito das absolutas? E as solteiras E as virgens Pedir pra parar E as virgens Ja, já tem a bisalute Hoje tem a bisalute Não talvez Proveço eston